E aí Troca roupa mano minha roupa tá muito style não tem como eu trocar O caralho de caceta de caminhão é esse velho Cheguei cheguei Cuidado com a velocidade aí chefe O caralho de caceta de caminhão é esse velho A velocidade aí 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 Opa E aí patrão forte Olha se tu quiser ficar com meu caminhão aí dá certo viu Aí tu tem que me passar a chave do carro não né Não não pior que não De boa Deixa eu entender Vocês me chamaram aqui pro beco Vocês vão pegar o carro e vai me deixar com o caminhão Foi pô Tá ruim? Não vai lá vai lá Ah valeu hein patrão Eu vou deixar tu com o carro então Aí Eu não sei se você fica aí até o terremoto das seis Mas que que acontece Pico pico Aí eu vou deixar tu com a chave Você deixa no porta luva ali Beleza pode deixar Um abraço hein E valeu hein patrão Tem um caminhão aí Vou cuidar Então por que caralhos esses caras me trouxeram aqui Que canto pra Vou de caminhão também Vou de caminhão Tu vai parar o baile Eu vou chegar grandaço Gigante Eu vou falar isso Mano, o que que o chat tá brigando aí de novo, mano? O chat só briga no RP, né, velho? Ô, galera, o roleplay tá rolando, nem tem motivos ainda para grandes brigas, porque tem dias que eu sei que, mano, hoje vai ser usado, hoje é tenso, hoje vai ter isso aqui. Nós ainda estamos em dias calmos do roleplay, vocês já estão brigando o que, moleque? Vocês estão brigando assim, vocês não estão preparados para ver quando é os dias agitados de roleplay, não? Ao mesmo tempo sem contar, receba, caralho. Cadê, doutor? É. Eu quero ir, doutor. Eu quero, doutor. O 286. Aí, o cara mandou pro primeiro, pô. Só para dar um exemplo aí de como que é quando a gente precisa de deixar os funcionários bem confortáveis para a gente ficar andando de caminhão. Amei, irmão. Amei. 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 Já tem, doutora? Hum, e eu vendendo combo aqui, né? Já tem? Tá boa, boa. Tá boa. Ô, pai, tá bonito, hein? Valeu, valeu, chefe. Valeu. Vou só parar meu caminhão aqui de um jeito legal. Ai, uma carreta aqui do nada. Bora, bora. Sabe como é que é, né, madame? Não tá fácil pra ninguém. O que você tá fazendo, velho? Tô estacionando meu caminhão, ué. Doutor, é um paredão aí atrás? É um paredão? Ô, desculpa, só pode nave na festa? Só pode nave? Não, doutor. Todo mundo aqui é bem-vindo. Ah, é porque tem avião por aí e ninguém reclama. O caminhão reclama. Ah... Que nóis, né? Já ia dar um choqueiro. Já ia falar já que isso, mano. Então. Então. Qual foi, 2D? Qual que é o problema? Não pode chegar de caminhão na festa? Pode chegar do jeito que... Deixa eu... Pera aí, deixa eu ver aqui o bagulho aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. Eu achei que era um paredão. Jurava que era um paredão, sabia? Deixa eu ver essa roupa aqui. Tá. Enfim, chega aqui. Chega aqui. Vai fazer a boa pra tudo. O quê? Vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é isso, cara? Tá maluco? Não, pô, foi mal aí. Qual é teu nome? Mark Zeva. Como é que tu sobe no bagulho que nem é teu? Não, pô. Só fui vir e ver mesmo. Vim e ver? Caralho, vai mexer com essa porra aí pra ficar no prejuízo? Não, mano. Só vim e ver, pô. Foi mal aí. Vim e ver? Mas vim e ver eu sabia. Não é subir em cima não, hein? Não, demorou então. Fechou. E aí? Não é meu não. Que que tu quer me arrumar aqui, cara? Que cê me trouxe pro canto aqui, velho? Calma. Tô falando. Esse sujeito aqui é de um parceiro meu, tá ligado? Deixou aqui comigo. Se tu quiser levar uma gatinha pra dar um parceiro naquele iate lá, ó. É boa. Vai lá. Caralho. Entendeu? Bagulho diferenciado. Vem ali e já vai lá. Me dá só um tempinho. Tá, tá. Apenas sobrevivendo. Tô louco, mano. Você me deixou lá pra trás, hein? Ô, foi mal, velho. Nem vi. Não, relaxa. Peguei a maquinária aqui, ó. Mas também dei mole, mano. Falei que não ia te dar carona. Qual que é a lógica? Passou dois minutos, o Karma veio, roubaram meu carro. Tô de caminhão agora. Mano, qual que é a lógica? Ué. Não gostou do caminhão? Não. Tá todo mundo perguntando por que é esse caminhão aqui. É meu. Cabine ali é confortável e tudo mais. Aí eu fui e troquei no meu carro. Ah, você trocou no carro. Exato. Bacana. Ô, festa é legal, hein? Top, top. Chega mais, cara. Dá pra escutar música aí? Será? Vamo lá, então. Valeu, Vinny. Obrigado pelo sub com o Prime, véi. Tamo junto. Hoje eu gostei. Eu por mim faria mais, entendeu? Mas... Eu também gostei. Caralho! Aí! É o DJ Bial Prado! É o DJ Bial Prado! É o DJ Bial Prado! É a Lari, né? É a Lari. Tá quebrada, né? Ah, DJ Golf. É, pô... Ô Isa, tem que entender que eles não sabem curtir, pô. A gente busca o DJ Live. Você é louco essa festa que vai mear, eu acho, hein, véi? Eu também acho, hein? Você é louco? Lançou a doana, né? Loucozão, pô. Ué, mano, eu lancei o de cria, né? Tá certo, pô. Cara, você acredita que eu dei uma voltinha na festa e já tô recebendo comentários tipo você tá ridículo, péssimo, horrível, véi? Ô, louco. Tá foda, irmão, tá foda, véi. Hoje em dia não dá pra conseguir um estilo fácil, né, véi? É que tem muitos julgamentos aí, né? Muitos julgamentos, irmão, muitos julgamentos. O povo ultimamente só sabe que te criticar. Criticar, isso mesmo. Mano, o que você acha da DJ que tem compromisso e vai buscar, sei lá quem, sendo que ela que era DJ, véi? Pô, aí é foda, né? Era mais fácil ela pedir pra o que, né? Pô, irmão. Quem que é esse caminhão aqui? Meu papai. É dele, pô. Lançou doano. Você quer quanto de entrada por ele? Caralho, essa tu... Irmão, tem valor sentimental, não vendo. Mas quanto você paga? Tá, cara. Deixa eu dar uma peça e o pastel. Não, não, não. Isso tá de sacanagem. Não, isso tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pô, eu acho que eu vou esperar dar uma passadinha na hora e vou fazer um procedimento aí mais exclusivo, né? Qual que é o procedimento? Qual que é o procedimento? Ajudar a contar um dinheiro de caixa, entendeu? Tá onde, meu? Tá onde? É que a gente tá meio tímido, tá ligado? Que tímido quieto. E tamo com medo do caminhão também ser levado, sexy militante. Mas tu também vem com um trembolo desse aqui? Oh, não. Eu gosto de ser diferente, moço. O problema é alguém roubar, entendeu? Sim. Mas vamos lá no meio e dar um boleto, galera. Já não vai, já não vai. Ajudar meu tio a contar um dinheiro de caixa aí, entendeu? Irmão! Tem que fazer uma visitinha na casa da minha tia também, entendeu? Meu amigo, eu nem te falo, velho. A vida é uma parada muito louca, né, mano? Pois é. E tu aí? Também tá nesse rumo aí? Tô, tá ligado, né? E aí, rapaziada? Vocês tão fazendo o quê? Mano, hoje numa brincadeirinha aí tomei cinquenta meses. É. Os caras vieram... Eu não penso. Ah, mano, mas também os policiais folgam demais. Daí eu mandei eles tomarem no rabo e falei que eles acham muito chupeta da superintendente. Uhum. Porque os caras... Por que fazer chupeta, velho? Ah, ficar babando muito ovo, ficar... Só querer... Chupetinho. Receber carinho. É, ficar chupetando a superintendente o dia inteiro. Aí na hora que pega uma decisão aí que o cara sabe o básico aí, fica falando que é a ordem que vem de cima. É difícil, né? Esse chupeta aí não tem condição, não. 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 Não, 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 não. Nossa senhora. Irmão, deixa eu até ver. Ele é fazendeiro, você sabe ou não? Agroboy, pô. Ele é fazendeiro? Agroboy, agroboy. Só que ele é herdeiro, tá ligado? Aí ele não usa roupa de agroboy, entendeu? Ele usa roupa de filhinho. Ele parece, sabe o que você tá parecendo? Cara. O filho do Leonardo lá, o... O louco, o Zé Felipe? Não, não, o Zé Felipe não, o outro. João Vinheta. Como é o nome? João Guilherme, não é? João Guilherme? João Guilherme. Ah, não, aí você desmereceu o cara, velho. Que isso, o cara todo estiloso. Ô, ele tá no estilo aí, ó. O cara todo estiloso, você falando um negócio desse pra ele, velho. O cara todo estiloso, o cara todo estiloso. O cara todo estiloso. Cara, eu tenho que ser diferente. Já te falei que eu tenho que ser diferente. Cheguei de caminhão, olha lá, tá vendo? Sou um cara que tá no estilo aí. Todo mundo aí com os mesmos estilos. Eu tenho que ser um cara diferente, entendeu? É, ué. Eu também sou diferente. Você sabe que esse colar aí tem um igualzinho pra mim, né, mano? Ô, moça, a senhora é dona da Fashion Week, alguma coisa assim? Tá bom, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Falando nisso, tá com essa freada, viu? Queria falar não pra tu não, mas tá feia. Que isso, tá passando bonita no bonde, mano. É, eu sou senhora, tá. É, meus queridos, é. A galera fala com o máximo que ela pode dizer, não. É. Pois é. Pois é. E aí que você só falou boa noite. É. Boa noite. Ainda bem que o Levi arrumou o cabelo, né, mano? Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, Ana, tá. Se tu quer me beijar é... Cara, eu fui sincero com você, estou sendo sincero com você. Meu amigo. E esse estilo tá falando comigo, pô. Dona Renata, isso não é sinceridade, então. Entendeu? Alô. Cara, falar com você é ruim pra eu assistir duas copas do mundo. É difícil, né, fala. Ah, caralho, puta que pariu. Por quê? Onde você tá? Eu tô... Lá ele. Tá rolando uma festona aqui, velho, tu leva? Deve ter papo de umas cinquenta pessoas aqui. Vai levar? Eu tô querendo ir aí. Eu levo, tu leva? Eu tô, calma aí. Tá, no finalzinho da praia. Tá bom, você pode me mandar logo então? Mas você sabe que a gente vai conversar, né? O cabaré vai tá aberto, tá? Ô, louco. Ô, louco, esse cabaré aí eu já vou falar, hein, rapaziada. Vai tá quente, velho. Já avisou que o pau ganha pra ver. Vê, chora, mas não vê. É, não, o cabaré tem três andares. O primeiro andar é o de boa, o segundo andar é o mais ou menos, e o terceiro ninguém entra, que dá ruim. Minha mãe não deixa, minha mãe me bate se ela descobrir. Tu é, né, mulher? Crianças tão assim mesmo, cachinho. Vou ficar de cachigo, acho que a mãe vai dar não. É. Minha mãe é homem... A DJ vai ser a Lari. Nossa, aí você amassou, que ela é boa. E a mulher vai entrar de graça. E homem paga? Óbvio. Quanto? Oxi. Então nós vamos fazer festa só de homem, mulher paga. Não, não, não. Devia ser frio, né? Não, não compensa também. Por que vocês não querem que mulher entre não? Se quiser, a gente faz a festa da correca, pô. Não tem culpa não. Não, mas daí quanto que vai ser cobrado por homem? Ah, a gente tá vendo bem certinho, tem que ver. Ah, pro gente que vai fazer, vai vender os bolinhos. Pelo nível do gado, aí paga mais caro, velho. É. É, vai, vai, vai. É, vai, vai. Vai, vai, vai. Óbvio. 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 Ôlevi, eu acho que ela tá de marcação com você aí, mano. Não é, velho? Óbvio. Eu já assisti uns filmes que normalmente essa marcação, ela termina em outra coisa, entendeu? Aham. Ela tá querendo que... Normalmente a mulher faz isso quando tá apaixonada, não é? Exatamente. Você gosta de comédia romântica? É, Levi. Fica vendo esse filminho aí? Fica chorando novo. Fica vendo? Eu nem falei qual que é o estilo do filme. Você que é a mesma. Pois é. Você falou que tava falando o clichê, cara. Olha, eu só falei que eu já vi um dos filmes. Não falei qual. Ah, Inimigos pra amantes, né? Aquele bagulho lá em inglês, se não sei falar, como é que fala? Ó, você falou só uma coisa, ela já se entregou inteira. Que filme! Que filme! Existe filme com esse nome, sério? Eu e minha boyband já tá percebendo tudo. Boyband! Tá bom, João Guilherme, tá bom? É, ó. Ô, louco. Enfim, galerinha, então amanhã, cabaré, tá bom? Que horas começam os cabareis? Meia noite e meia. Você é louco, meia noite e meia, a hora que o diabo tá acordado nesse cabaré aí, eu tô fora. Você tá louco, tô fora. Não, é por isso que é cabaré, meu amigo. O cabaré já começa com o diabo falando, vai lá, Zé, só ir lá, Zé, vai lá, meu filho, não perde tempo, não. Quer ir pra igreja, vai pra igreja, agora quer ir pro cabaré, é cabaré. Meia noite e meia, manda uma mensagem que talvez eu passe por lá. Não. Vai no meu cabaré, então? Ué, vou, né, prestigiar essa estreia. Ajudando microempreendedores. É, eu também, eu aqui, ó, coloca aí meu nome na lista, Jagunço aí. Você é louco. Não, tem que ver, se vocês quiserem, a Afrodite tá pegando pra colocar o nome na lista, tá ligado? Entendi. Aí ela deixa bem certinho. Qualquer coisa, deixa lá, Jagunço lá, marcado lá. É, daí é só falar com a Afrodite. É de caminhão o quê? O 2Z tá te esperando, mano, mas... O 2Z tá te esperando, mano, mas... Caralho, meu irmão, tem que ir lá. Ah, lá, tá pagando pra geral mesmo. Tô pagando nada não, tô pagando nada não. Tô pagando nada não. Ué, ué. Ué. Não, eu tenho que entrar de graça nisso aí, velho. Vou pagar ainda. Eu vou pensar no teu caso, tá? Eu vou pensar no teu caso, vou pensar. Levi, pode deixar comigo. Eu vou pagar a sua parte, mano. É isso, velho. Se não, meu irmão, não achar um prefeito. Caralho, caralho. Caralho. Não explodiu, por Deus. Sério, eu vi a morte ali do lado assim. Eu tenho um leve pressentimento que isso... Brincando com o perigo aí. Brincando com o perigo, né? Fazendo gracinha de helicóptero. Pô, mano, eu tava dando um grauzinho lá na praça. Lá na hora que eu olhei pra trás, logo é speed, mano. Aí, ó. Aí a morte já bateu também, ó. É. Aí, ó. Por que parece que esse caminhão tá mexendo, cara? Tá doendo a moto descendo a mais. Que porra é essa? É porque eu acho que é muita gente em cima. Deixa eu dar uma rédea. É, vai lá, vai lá. Não, é muito carro em volta, eu acho. Nossa, que velho. É, ó. Pô, irmão. Pera aí, irmão. Pera aí, calma aí. Ué, o caminhão tá entalado, porra. Pera aí. Pera aí. Esse caminhão aonde, cara? É, comprei. Comprei um caminhão, mano. Eu achei que tava precisando dar uma diferenciada e comprei um caminhão. Ah, levei. Ah, levei. Parabéns pra lá do que que falta nesse caminhão aí. Ah, então amanhã acabaremos. Será que tranca? Tranca o teu carro aí. Depois que você deixa... Des tranca ele que tá cheio de combo aí que eu tô vendendo. Cara, como que foi? Eu tô vendendo... Não, calma aí. Não, pera aí. Você tá usando o meu veículo pra locomoção e não tá querendo me vender um combinho? É, milzinho, né? Paga aí que eu te vendo, pô. Não falei isso que eu não ia vender pro... O carro aqui vai ser como o pagamento? Tá, mas você pode me emprestar a chave então pra eu ficar trancando e trancando pra não te atrapalhar? Tá. Sabe o que que tá faltando nesse caminhão aí? Não, tu tá roubando todos os meus combos não, né? Não, peguei só dois e deixei um quase vencendo aí. Ah, obrigada. Fique feliz aí. De, 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 bosh, bosh. Mano, como que é o nome desse carro aí? Ah, verdade, verdade, verdade. É, é uma meca, não? Não sei. Vocês tem um comboio, rapazão? Ah, não. Tem nada? Acho que é essa. Deixa eu testar. É isso aí mesmo, pô. Só agradece, velho. Só força, velho. Pô, eita, não dou nada. Ei, é tu? Tô dando nada. Tchau, tchau. 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 Mas é, vamos, vamos, tá, vai, rapazes, todo mundo parado, Facebook. Vambora? Tchau, tchau. Os caras mataram a mina ali, mano. Os caras mataram a mina ali, está dando su-es, os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Carai, estou sem arma aqui, velho. Ô, alguém consegue trazer uma arma pra mim aqui na festa, velho? Uma o quê? Uma arma e umas balas. Caralho, tá aqui comigo, cadê ele? Caralho, vem de Kombi-Armer. Tá ligado, cadê ele? Cadê ele? Derrubaram, foi esses caras que tá atrás de meu irmão, derrubou ela. Foi os caras que tá atrás de meu irmão. Cadê? 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 Caralho, vai... Quem que é essa aqui que caiu? O chefe tá por aí? É a irmã do... do mano lá. É o nome dela. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Me dê aí. Peguei aqui, peguei aqui. Roubaram o seu caminhão, meu torcedor. Caralho, que bagunça essa... Calma, calma, respira. Porra! E aí, madame, qual que é o seu nome aí? Você não quis vender pra mim, viu, velho? Você não quis vender pra mim, o caminhão, velho? Manda aí, manda aí, velho. Caralho, eu tenho ódio. Calma aí, cuidado que tem polícia ali, mano. Aquele caminhão foi roubado. Não, relógio, tá legal. Tem uma menina, não foi de cabelo vermelho? Como que alguém consegue roubar um caminhão que ia dar 2 por hora, velho? Vem lá, mas cuidado ali, ó. Aqueles caras ali atrás são todos por polícia, ó. Todo mundo ali. Ali, ó. Os caras aqui não param de quebrar nem se alguém der um tiro no peito dele, velho. Passaram, passaram... Vou terminar de vender os contos, porque você dá um salve aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Caralho, cadê tu? Caralho, mano, é meu irmão aí, mano. Pelo amor de Deus. Mano, vocês não sabem quem foi, velho, porra. Cara, eu não vi, meu amigo. Você não viu não, meu amigo? Tinha uns caras de preto, mano. Tinha uns caras de preto, mano. Eles vazaram, eles vazaram. Metiu o mundo no cara lá, eles vazaram. Ele não tá em nenhum lugar, velho. Conseguiu chamar ele? Vê na chave dele onde vai estar. Cabe e mostra, é? Cabe e mostra? Oh, voltou. Putz! Ai, que porra é essa, mano? Ah, nem fudendo. Meu Deus, esse... Já desce, já desce. Já foi, já foi, já foi. Já foi, né? Caralho, mano. Mano, matou a DJ. O que que você acha? Você tá ficando todo mundo, velho. Matou a DJ, velho. Caralho, já bateu. Nossa, meu Deus. Mano, alguém tava dirigindo aquele coisa. Mano, essa é o atrapelando todo mundo. Não era aquele caminhão ali não que você tava procurando? Cadê? Era ele mesmo. E pelo visto o assaltante eu achei também. Que acabou de matar sei lá quantas pessoas. Só tem cueca na festa. O cara conseguiu passar o caminhão em cima de quatro minas? Ele tá acabando com a festa mesmo, velho. Ele quis, ele quis. Eu não usei nem um inimigo não. Isso é um... É um prefeito. É um Coringa, porra. Porra. Ah, mano. Tomar no cu, porra. Esse cara tá brincando com tudo o que. Ah, beleza. Minha moto foi de comes e bebes. Bom, aí fudeu. Tô de a pé agora, fudeu. Mano, relaxa. Nós vamos conseguir uma caroninha agora. Fechou. E cadê seu caminhão, mano? Levaram, né? Mano, tá enxergando a fera, hein? Não tô não, mano. Cuidado que tão passando e levando ali no meio, hein, velho. Então, né? O dono da festa que eu tô vendo que é o 2D, velho. O 2D chamou com essa festa e sumiu, mano. Só queria a moça do combo, velho. Faz tempo que eu... A moça do combo tá ali, mano. Com a caixa na mão lá, ó. Acabou? Acabou? Pô, combi o cara, velho. Doi mil, mano. Tô atropelando geral. Achei. Vai lá, vai lá. Ô, magrinho, ô, magrinho. E aí, magrinho? Trabalhar, amigo? E aí, Levi, quer ir na caça do caminhão aí? Cobrar o comédia? Quero não, irmão. O cara já passou com o caminhão em cima de todo mundo aqui e já foi de caralho, pô. O parceiro do caminhão aí já foi, pô. Já foi, amigão. Ô, magrinho. Na hora que você já pegou a distância, você já tinha que ter... Caralho, pô. Mandado. Tem desanimou de cara, né? Tô na beca, Levi, Zatos. Não, olha lá. O cara não para de dançar, irmão. Não tem nem DJ mais, velho. Para, velho. Não tem nem música, mano. Para de dançar aí, velho. Isso aqui, cês sabem, isso tá de sacanagem. É que ele tá meio embriagado aí, rapaziada. Caralho, DJ. Caralho, DJ. Opa, cadê tu, meu irmão? Opa. 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 Tem que ser o maior, você que é gordo. De novo. Ela quer transar, bicho é bom, a fute. Quer ter aventura, que é uma noite vai ter. Vem cá, mano. Vou rar. Vou rar. Vou rar. Vou rar. Vou rar. Vou rar. Vou rar.